Música Eu lembro com muita saudade daquele bailinho Onde a gente lançava bem a rádio Onde a gente ia mesmo quebrar de se abraçar Você com um laqueiro, um cabelo e um vestido rodado Com aquelas anáguas com tanto abagos E mamãe se sentava só pra se mostrar E tudo que a gente cantava era três, quatro cubas Eu era a moça, você era as uvas Eu sempre querendo o teu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza que no meu baile e na minha labreta Aquele gosto bonito ia me abraçar Quando a orquestra tocava a peça me mudava E eu me apertava e olhava o seu rosto Dentro de um corpete querendo pular Eu tô no cheiro da Lancaster e você a Chanel Eu era um menino mas fazia o papel Um homem terrível só vai aguardar E tudo que a gente cantava era três, quatro cubas Eu era a moça, você era as uvas Eu sempre querendo o seu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza que no meu baile e na minha labreta Contente pra casa eu ia te levar E ao chegar em tua casa em frente ao portão Um beijo, um abraço e minha mão na tua mão Comendo que o velho pudesse apontar A filula já existia, mas nem se falava Pois com os conselhos que tua mãe te dava E um dia só depois de casar E tudo que a gente transava era três, quatro cubas Eu era a moça, você era as uvas Eu sempre querendo o teu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza que no meu baile e na minha labreta Aquele corpo bonito ia me abraçar E tudo que a gente transava era três, quatro cubas Eu era a moça, você era as uvas Eu sempre querendo o teu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza que no meu baile e na minha labreta Aquele corpo bonito ia me abraçar